E você acompanha agora um pouco do trabalho realizado pelo Projeto Canguru, uma das ações da ASA, ação social arquidiocesana em nossa cidade. Acompanhe. Oh Mary of Graces and Mother of God Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente e buscando profissionais capacitados, nossa Igreja Católica percebeu que poderia ajudar, promovendo cidadania e dando oportunidades. Foi assim que nasceu há 11 anos o Projeto Canguru. A meta era fazer a diferença e a iniciativa tem cumprido bem seu papel. A realização é da ASA, ação social arquidiocesana. Neste espaço, localizado na zona leste de Teresina, são ofertados gratuitamente cursos de capacitação profissional e de promoção humana. A cada ano são sempre 100 pessoas escolhidas para receber os conhecimentos. Os eleitos apresentam um perfil bem específico. Nós abrimos vagas de todos os anos, a gente trabalha com 100 jovens por ano. E aí nós fazemos a divulgação e os jovens vêm de todos os lugares da cidade. E eles chegam e fazem a inscrição e a gente analisa se eles estão no perfil e eles permanecem durante esse ano. Sempre que possível, o lado espiritual é trabalhado, através de valores como ética, cidadania, direitos e deveres. Mas os cursos não são limitados a fiéis católicos. Fazer o bem sem ver a quem e sem recriminar por terem outras expressões de fé. E tudo o que é ofertado atende às necessidades específicas do mercado internacional. Existem pessoas de todos os credos, é aberta a todos os credos. Nós convidamos algumas atividades que são da arquidiocese, algumas atividades que são da igreja, mas eles são livres para participar. Mas os principais conceitos que nós trabalhamos na área da espiritualidade é a questão mesmo da vivência, da solidariedade, do amor, da justiça e da paz. O espaço funciona nos turnos manhã e tarde. Os cursos são participativos. Não basta apenas aprender a teoria. É preciso pôr em prática e exercitar os conceitos aprendidos. Aqui não se paga nada. E ainda se ganha, além de conhecimento, auxílio financeiro para diminuir as dificuldades. É o caso desta trabalhadora. Vinda de José de Freitas, ela vence dificuldades, porque tem anseios maiores. Beneficia muitos jovens que não têm condições de fazer outro curso, pagando, dão vale, transporte. Então, é ótimo para mim. Investindo no futuro, ela prospecta dias melhores para ela e toda a família. Um bom emprego, ajudando a família, minhas filhas. O projeto também trouxe bênçãos para a vida deste jovem universitário. Já cursando engenharia civil em uma universidade pública da capital do Piauí, ele garante que segue no projeto Canguru, buscando uma vida melhor. A pessoa vem aqui para aprender e é isso que o curso faz com ela. Sem falar que também dá um benefício no currículo da pessoa. Formação pessoal, crescimento profissional, ensinamentos para a vida, que já dão resultados significativos e motivam a continuar o trabalho. Os resultados do projeto Canguru são brilhantes. Ao longo dos 11 anos, o principal aqui é deixar, fazer com que o jovem perceba que ele pode tudo o que ele quiser e que ele pode mais. Então, a gente incentiva para o estudo, para o trabalho, para a vivência da cidadania. E nós temos aí jovens que já passaram por aqui, que são advogados, professores, assistentes sociais. Então, de todas essas profissões, nós temos e eles voltam e reconhecem que o projeto contribuiu para eles chegarem a ser o que eles são hoje. O Maria, graças a Deus, e a Mãe de Deus,